E agora eu te pergunto, alguma vez na vida você não conseguiu entender o que estava escrito na receita médica? Bom, às vezes a escrita fica tão ilegível que prejudica o nosso entendimento e até mesmo do farmacêutico, né? Para evitar que isso continue acontecendo, o vereador de Arassatuba propôs à prefeitura a digitação e a impressão dessas receitas. Olha só. Você entende alguma coisa que está escrito nessas duas receitas médicas aqui? Tenta ler para mim. Nada, nada, nada. Ixi, eu não sei ler esse aqui não. E esse daqui, talvez seja um pouco mais fácil. Você consegue identificar alguma letra? Eu não entendo letra de médico. É difícil, né? Não dá para saber qual medicamento é? Não, não dá. Neurologia, não dá. É, entender o que está escrito nas receitas médicas, na maioria das vezes, parece ser até piadinha. Em algumas, a escrita do médico é tão difícil de ler que o próprio farmacêutico que vende os remédios fica em dúvida. Aí o risco do paciente levar um medicamento errado para casa é grande. É complicado, né? É complicado para nós, complicado para quem vende. E a gente não pode comprar uma coisa sem saber o que é, né? É difícil, às vezes, entender a letra do médico? Muito difícil. Ali na farmácia agora eu não estava entendendo o remédio, o que era. Estava agora, agora na farmácia municipal, ali da prefeitura, né? Que falam, não estava conseguindo ler, não. Para evitar o mau entendimento e proteger a saúde dos pacientes, um vereador de Arasatuba está propondo ao executivo a impressão das receitas médicas e odontológicas em toda a rede municipal. No decreto, que já foi enviado à prefeitura para análise, ainda consta que só nos casos de atendimento emergencial, o profissional poderá prescrever a receita em letra de forma. Hoje em dia, esse equipamento eletrônico, todo mundo tem, é obrigatório, acho que é difícil o local que não tenha. Pode ser que algumas UBS não tenham ainda, né? Mas aí o prefeito pode disponibilizar, né? Porque seria só mesmo um Word, uma impressora, bem simples, eu acho que não vai ter problema nenhum. O delegado do Conselho Regional de Farmácia da região explica que desde 1973 existe uma legislação que trata do receituário. A impressão não é obrigatória, mas a letra tem de ser legível. Mas como não há uma punição severa para quem escreve a receita sem entendimento, iniciativas como a do vereador são aprovadas pelos profissionais de farmácia. Medicamentos como clomipramina, prometazina e clorpropramina são muito semelhantes à escrita. Então, às vezes algumas adulterações ou às vezes alguma forma ilegível pode fazer com que o farmacêutico ou a pessoa que está dispensando o medicamento possa cometer equívoco. E um equívoco desta magnitude pode ser danoso para a saúde do indivíduo. É importante que, mesmo fazendo este novo projeto, que haja fiscalizações, tanto por parte da Vigilância Sanitária como dos conselhos responsáveis, para punir as pessoas que continuam praticando, eu diria, dessa atrocidade com o paciente. Pois é, um risco, né? Caso a proposta do vereador seja aprovada, a fiscalização será realizada pela Prefeitura. Mas a medida ainda não tem data para ser colocada em prática. Mas a medida não tem data para ser colocada em prática, não tem data para ser colocada em prática, não tem data para ser colocada, não tem data para ser colocada em prática. Mas a medida não tem data para ser colocada em prática, 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 não tem data para ser colocada em prática. Obrigado.